Olá, eu sou o Dr. Silvio Luiz Cardenuto, sou médico assistente do Pão Socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e estou aqui para conversar do cenário atual sobre o coronavírus. Independente de qualquer tipo de questionamento ou qualquer tipo de discussão sobre a situação atual, nós estamos diante de um fato, algumas coisas já estão abrindo, comércio, transporte público, o movimento tem aumentado. E, portanto, o que nós podemos fazer e devemos fazer diante dessa situação atual? Eu acho que nós todos temos que apelar, em especial, para os esforços individuais, os esforços de cada cidadão. Ou seja, sair do isolamento social só se for estritamente necessário mesmo. Quando não existe nenhuma outra alternativa, muita gente, várias pessoas vão precisar recorrer a transporte público, por exemplo. Levar o álcool gel consigo o tempo todo, não ficar na expectativa de que tenha álcool gel em outros locais públicos, tal, que nem sempre vão ser encontrados. O uso da máscara é fundamental e, na medida do possível, manter o distanciamento social. Por enquanto, ainda não temos uma vacina. Quando tivermos uma vacina, a conversa pode ser outra. A Santa Casa sempre esteve aberta desde o início, não só dessa pandemia, mas de todas, a Santa Casa sempre esteve com suas portas abertas para isso. E nós passamos por todas. E, se Deus quiser, logo, logo isso daí vai passar. Porque vai passar. E, se Deus quiser, logo, 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 logo